Fala pessoas, e aí? Tudo certo? Hoje é dia de a gente falar sobre citologia, mas assim, não é sobre qualquer coisa não. Mas, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo, se inscrevendo aí no canal, tá? Dá um like nesse vídeo e compartilha esse canal com teus amigos. Porque toda vez que esse cardume cresce, ele fica mais forte e eu consigo gravar mais aulas pra vocês. Beleza? Então assim, vocês ajudam o Tio Tuba e o Tio Tuba ajuda vocês. Tranquilo? E assim, essa ajuda é rápida, tá? O tempo que tu vai me ajudar vai ser o tempo da vinheta. Então, roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Hoje é dia de a gente falar sobre as endocitoses. Mas aí tu pode dizer assim, ô Andrei, aonde é que eu vejo a endocitose mesmo? Ei, menino, tá ligado quando tu estuda citologia, que tu vai estudar as partes da célula? Aí dentro dessas partes, todo mundo estuda a membrana plasmática. Dentro do assunto membrana plasmática, a gente tem que dar conta dos transportes da membrana. Aí quando vocês estudaram transportes da membrana, todo tio ou toda tia por aí diz assim, que esses transportes são divididos em dois grupos. Um grupo que gasta energia e o outro grupo que não gasta energia. Ei, o que não gasta energia são os transportes passivos, a favor do gradiente de concentração. Os que gastam energia são os transportes ativos, que são aqueles caras que vão contra o gradiente de concentração. Aí o que é que acontece? Dentro do assunto dos transportes ativos, você vai ter aquela parte que a gente chama assim de transportes em bloco ou transportes em massa. Dentro dos transportes em bloco ou transportes em massa, da parte ativa dos transportes, ó, eu vou ter as endocitoses. Aí vê que isso aqui é muito tranquilo, presta atenção. Quando você pega esse termo endocitose, esse prefixo endo, te lembra o quê? Ei, olha pra mim menino. O prefixo endo, não copia nada agora não, monstrinho. Olha pra mim. Ei, o danado do prefixo endo, lembra o quê? Isso lembra entrada, lembra pra dentro, coisa interna. Então assim, toda vez que vocês pegarem essa coisa de endocitose, a endocitose, ó, são os processos, presta atenção, de entrada de substância na célula pela membrana. Toda vez que a danada da célula é lá, coloca uma substância pra dentro, claro, através da membrana, isso vai ser um processo de endocitose. Agora, o que é que vocês não podem esquecer? os principais tipos de endocitose, tá? Que vão ser, vão ser quais, Andrei? Olha pra cá, vê o primeiro tipo. Presta atenção. O primeiro tipo de endocitose que vocês devem pegar por aí é a famosíssima fagocitose. Aí vê, esse prefixo fago, ele vem de um prefixo grego que significa comer. Então, quando você pega esse termo fagocitose, se esse prefixo fago lembra a palavra comer, então tu vai lembrar logo de sólido. Ei, mostre um olho pra mim. Fagocitose, sólidos. Então, ó, na fagocitose, ó, você vai ter o englobamento, você vai ter o englobamento de sólidos. Já vou avisando, viu? Tem gente que diz assim, ah, o englobamento de estruturas insolúveis, tá? Beleza, mas tem que lembrar que é sólido, tá? Porque é como se fosse o ato de comer. Aí você vai dizer assim, tá? Ah, eu só vou ter que lembrar isso, é... Não, tu vai ter que lembrar do mecanismo. Aí olha pra cá. Vê, eu coloquei a danada da celulazinha aqui, tá? E esse quadradozinho aqui, ele vai representar o sólido. Beleza? Vai representar o sólido. A danada da célula vai ter que puxar isso pra dentro. Aí o que é que vai acontecer? Pra danada da célula englobar isso aqui, ela vai ter que fazer uma deformação. Ela vai ter que deformar a sua membrana. Ou seja, ela deforma pra poder englobar isso aí. Ei, menino, ela deforma pra poder colocar esse sólido pra dentro. Aí o que é que muita gente esquece quando concorre com vocês lá nos vestibulares? Ei, essa deformaçãozinha que vai fazer com que você coloque o sólido pra dentro, ó, essa deformação aqui, vocês vão encontrar por aí, ó, que são os famosos pseudópodis. Oxe, André, eu pensei que os pseudópodis só tava relacionado com locomoção. Negativo, monstrinho. Também vai tá relacionado, ó, com a nutrição, com o englobamento, em colocar substâncias pra dentro. Então vê, pra ter fagocitose, vai ter que ter formação de pseudópodis. Aí o que é que acontece? A célula deforma, puxa o sólido pra dentro, aí esse sólido, ó, quando é puxado pra dentro, ele vai ficar dentro de uma bolsa. Ele não vai ter contato direto com o citoplasma. Cuidado nesse detalhe, viu? Ei, quando a partícula englobada, ela entra, tá, ela não vai ter contato direto com o citoplasma não, viu? Ela vai ficar guardada dentro de uma bolsa. Olha pra mim. Essa bolsazinha aqui, vocês chamam isso aqui, ó, de vesícula. Ah, André, mas essa vesícula tem um nome? Tem, menino. Se o processo é uma fagocitose, olha pra cá. Essa vesícula, ela vai ser chamada de fagossomo. Ela vai ser chamada de fagossomo. O fagossomo é a vesícula formada na fagocitose. André, qual é o papel dela? Ei, o papel dela é separar a partícula sólida englobada do citoplasma. Não tem contato. André, vai ter contato quando? Só quando houver a digestão. Só depois que essa partículazinha for digerida, o que presta, ei, olha pra mim, o que presta passa pro citoplasma. O que não presta, não tem nem o prazer de conhecer o fluido citoplasmático. Vai ser logo colocado pra fora. Tá? Então, cuidado com esses detalhezinhos nas provas. Porque é isso que vai tentar derrubar vocês. Beleza? Então vê, eu vou formar o fagossomo pra não deixar a partícula englobada ter contato com o citoplasma. Só vai ter contato depois da digestão. Depois. Tá? Ah, André, e o que não presta vai ser colocado pra fora sem ter o prazer de sentir o fluido citoplasmático. Tranquilo? Ei, algum problema aí nesse primeiro tipo de endocitose? Não mostrei um. Então, ó, é a hora de tu tirar o print pra copiar. Tira o print aí pra tu copiar que tu não vai errar isso mais em lugar nenhum. Agora, ei, não acabou não, viu? Segura um pouquinho aí que eu vou mostrar agora os outros tipos, viu? Segura. Valeu. Pronto, pessoas. Continuando com os tipos de endocitose, o segundo tipo que vocês vão ter que dar conta é a famosíssima pinocitose. Aí, assim, pegando o mesmo raciocínio da fagocitose, escuta, quando você pega esse prefixo pinocitose ou quando você pega esse prefixo pino, esse prefixo pino vem de um prefixo que significa beber. Tá? Significa beber. Então, se você tá dizendo que isso significa beber, então, automaticamente, a pinocitose, ó, vai ser o englobamento, vai ser o englobamento, presta atenção, viu? de líquidos. Você vai ter o englobamento de líquidos, ou seja, de substâncias líquidas. Ora, se a fagocitose, o prefixo fago, vem comer, e você vai ter o englobamento de sólidos, a pinocitose, se tu não vai errar em lugar nenhum, porque a pinocitose, você vai ter o englobamento de líquidos, tá? Aí tu pode dizer assim, tá, Andrei, beleza, mas como é que vai ser isso? Olha pra cá. Eu coloquei aqui a célula, tá? E a célulazinha, ó, aqui vai estar representado, presta atenção, o líquido. Aqui é o líquido que vai entrar dentro da célula. O que é que vai acontecer? Presta atenção. Quando esse líquido se aproxima na célula, e ele toca na célula, ele vai fazer exatamente, ele vai provocar, na verdade, uma deformação, aonde ele vai entrar dentro da célula, provocando essa deformação. Aí o que é que vocês têm que tomar cuidado? Tá, Andrei? Essa deformação provocada pelo líquido, tem um nome? Tem. Ó, essa deformaçãozinha aqui, é o que vocês vão encontrar nos vestibulares, como invaginação. Ah, Andrei, o que é invaginação? Ei, invaginação é uma deformação que acontece de fora pra dentro. Como o líquido tá vindo de fora, e ele vai entrar dentro da célula, então ele vai provocar essa deformação de fora pra dentro. Quando ele provoca essa deformação de fora pra dentro, ele vai tá provocando uma invaginação. Beleza? A gente não pode esquecer disso. Ó, esse prefixo in aqui, significa de fora pra dentro. Ô, Andrei, eu já vi uma palavra muito parecida, que era chamada de evaginação. É-vaginação. Olha, ei, monstrinho, olha pra mim. quando for evaginação, significa que a deformação é de dentro pra fora. Como essa deformação tá vindo de fora pra dentro, é uma invaginação. Aí o que que acontece? Através dessa invaginação, ei, que acontece de fora, ainda vou botar aqui, pra dentro, o líquido vai entrar. Ó, deforma, 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 até que, pô, ele entra. Quando ele entra, ele vai ficar guardado dentro de uma bolsa também. Lá na fagocitose, você tem uma bolsa pra separar o sólido do citoplasma. Aqui também, ó, tu vai ter uma vesícula. Aqui também tu vai ter uma vesícula que vai separar o líquido que acabou de entrar do citoplasma. Aí tu pode dizer assim, Andrei, tem nome? Tem. É só tu seguir o mesmo raciocínio da fagocitose. Ora, se lá na fagocitose a vesícula foi chamada de fagossomo, ei, monstrinho, na pinocitose, olha pra cá, essa vesículazinha aqui, ó, ela vai ser chamada de pinossomo. Ah, Andrei, o que é o pinossomo? É a vesícula que vai separar o líquido do citoplasma, ei. E ele vai entrar em contato? Vai. Depois que acontecer a danada da digestão. Depois que acontecer a digestão. E a, e essa substância aqui for digerida, o que presta passa pro citoplasma. O que não presta é aquela mesma história. Não vai botar nem o pezinho no citoplasma. Vai ser jogado pra fora. Tá? Cuidado com isso. Então, a pinocitose é o englobamento de líquidos. Pra englobar isso, vai ter que ter uma invaginação. E o líquido vai ficar guardado dentro do pinossomo. Agora sim, tá? Só são esses dois tipos? Não. Olha pra cá. O terceiro tipo de endocitose, que é um endocitose, é um tipo que muita gente esquece, mas a gente não vai esquecer. Olha pra cá. É a endocitose mediada por receptores. Aí tu pode dizer assim, endocitose mediada por receptor. Mas esse receptor de quê? Receptores da membrana. Tu tem que lembrar que quando a gente estuda a estrutura da membrana, na estrutura da membrana, você vai encontrar, olha pra mim, um monte de receptores químicos. Tá aqui, eu desenhei eles, ó. Receptores. Aí o que que vai acontecer? Esses receptores, eles vão determinar quem entra na célula. Imaginem que é como se ele fosse um comitê, é como se ele fosse uma portaria de boas-vindas. Aí você vai chegar lá e vai dar como se fosse um show. Pronto, é como se fosse um show. Tá lá a portaria. Aí tu chega lá, tu é a substância, aí chega lá, ó aqui meu ingresso. Aí o cara vai pegar o ingresso, vai com aquele leitor, se aparecer verde, tu entra. Se não aparecer, o cara vai dizer, ei, ingresso falso, tchau, volta. É a mesma coisa aqui, menino. Ó, isso aqui é a substância. Presta atenção. Ó, isso aqui é a substância, ó, que tem que entrar. O que é que vai acontecer? Ela vai ser recebida pela portaria. ou seja, vai ser recebida pelo receptor. Olha pra cá. Quando ela é recebida pelo receptor, presta atenção aqui, e você tem compatibilidade, ou seja, quando a danada da substância, ela se encaixa perfeitamente no danado do receptor, você tem um reconhecimento químico, aí o que é que acontece? A danada da célula faz uma invaginação. Oxe, invaginação de novo, é, ó, faz uma invaginação, tá aqui, e coloca a substância, ó, pra dentro da célula. E essa substância vai ficar guardada numa vesícula, né, Andrei? É, menino, vai ficar guardada na vesícula, tá aqui. Espera, mostro, eu vou botar, ó, vai ficar guardada dentro de uma vesícula. Essa vesículazinha, como é uma endocitose mediada por receptores, essa vesícula tu vai chamar de endossomo. Agora, o que é que acontece? Só teve a invaginação, a substância só entrou dentro da célula, porque teve o reconhecimento químico do receptor com a substância. Andrei, se não tivesse esse reconhecimento, é a história da entrada do show. Quando você vai ler lá o seu ingresso, dá vermelho, tchau, tá falso, pode ir embora. Não, mas eu vou entrar. Vai não, tchau, rua. É a mesma coisa aqui, bate e vai embora, tá? Não pode esquecer disso. Então, tem substâncias que quando elas, quando elas entram dentro da célula, significa que elas só entraram porque teve esse reconhecimento químico, tá? Da substância com o receptor. E já vou adiantando, um monte desses receptores são enzimas. Ah, mas por que são enzimas? Porque tem aquela relação chave-fechadura, tem aquela relação específica com o seu reagente, tem aquela relação específica com o seu substrato. Se não houver um encaixe, tchau, rua, vai embora. Beleza? Então, essa endocitose mediada por receptores é o terceiro tipo de endocitose que a gente tem que dar conta, tá? Ei, gostaram? Tira a print aí do quadro pra tu deixar bem bonitinho no teu caderno. Tá? E tu deixa bem bonitinho no teu caderno, tira uma foto e publica no teu stories aí do Instagram. Aí marca Andrei Bil. Se tu tá assistindo essa aula, quando tu montar isso bem direitinho no teu caderno, me marca lá no Instagram. Meu Instagram é Andrei Bil. Que aí eu vou repostar que eu quero ver como é que a gente tá, como é que eu tô ajudando vocês. Beleza? E com isso, eu termino a aula sobre endocitose. Ei, gostaram? Tu já tá no cardume? Tá não? Então faz o seguinte, tu assistiu a aula todinha. Gostou da aula? Então me ajuda agora? Se inscreve aí no cardume, porque toda vez que esse cardume cresce, eu consigo gravar mais aulas pra vocês. Ei, menino! E eu quero te ver aqui no cardume, nas nossas próximas aulas, tá? Beijo no coração, viu? Valeu!